Muitas pessoas se viram encantadas na empresa. A linda mulher estava brilhando de felicidade, brincando, tentando acalmar o brincalhão trio. Dois meninos gêmeos de uma menina mais velha estavam conversando alegremente, provocando um ao outro. Quando um dos meninos gritou um apelido aparentemente inocente para a menina, ela pulou e tentou alcançar o infrator e ficou claro que não era rancor, mas um desejo de correr. Os outros irmãos imediatamente se juntaram com o grito, Eu! Eu também! Em um dia ensolarado, eles não pareciam estar com pressa, mas estavam apenas passeando pelo parque e fazendo um jogo. As crianças corriam um pouco à frente, mas a menina voltou rápido. Mamãe, venha rápido comigo, tem uma velha, eu acho que ela precisa de ajuda. Ela está sozinha e chorando. Agora tinha, pegou a sua mãe pela mão e puxou-a para mais dentro do parque. Em um dos bancos, estava de fato sentado uma senhora idosa. Ela vestia um casaco comido por traças e seus pés estavam cobertos por chinelos surrados. Suas roupas estavam limpas, mas já bem gastas. A mulher estava sentada, olhando para o céu e lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu posso te ajudar? Tem algo errado? Alexandra, a mãe das três lindas crianças, falava com ela. A mulher, como se acordando de um sonho, lentamente olhou para ela com o rosto choroso. Como você pode me ajudar, minha jovem? Ninguém pode me ajudar. Eu estou sozinha, sem uma família, sem casa e ninguém no mundo precisa. Ela respondeu. Havia tanta dor na voz dela que Alexandra queria fazer alguma coisa para ajudar. Ela sentou e disse Você poderia me dizer o que aconteceu? Talvez assim seja mais fácil. E então, depois de um pequeno silêncio, ela começou a contar a sua história. Quando era jovem, ela tinha a fama de uma pessoa conhecida na cidade. Por muitos anos, ela trabalhou como vice-diretora, por assim dizer. O braço direito em uma das maiores empresas da cidade. Como a maioria da população havia atrapalhado nessa organização, ao longo dos anos, todos conheciam Susana muito bem. Ela era muito respeitada. Foi na empresa que ela conheceu seu marido. Foi apenas um homem bonito, voltando do exército, que conquistou o coração de Susana. Ele tinha acabado de chegar à empresa depois da universidade e começou a sua carreira como capataz. Um romance rapidamente começou entre os jovens e eles logo tiveram uma cerimônia de casamento modesta. Eles viveram de coração a coração quase até o seu quadragésimo aniversário. Eles tiveram dois lindos filhos durante o casamento. O primeiro foi uma filha e apenas um ano e meio depois eles tiveram um filho. A sua casa estava cheia de calor e conforto. Mas parece que seus pais sentiam falta de algo em sua educação e perceberam tarde demais anos depois. Só depois de se formar no ensino médio, os filhos saíram de casa, decidindo viver as suas próprias vidas. Nélio e Carolina amavam uma vida selvagem e alegre e sabiam que seria impossível se comportar dessa forma sob as asas dos pais. Susana estava muito preocupada com eles, mas com o passar do tempo as crianças se acalmaram um pouco e ela se acalmou também. Ambos tinham família, mas a sua atitude exploradora em relação à vida não desapareceu. Eles pensaram apenas neles mesmos, não se importando com seus pais idosos. Nenhum deles se ofereceu para ajudar em casa, embora o telhado precisasse ser substituído e a cerca estivesse quebrada. Eles sempre tinham uma desculpa. Desculpe-me, um monte de coisas para fazer e se preocupar. Vamos continuar em algum momento. Mesmo quando o pai dos filhos da Susana adoeceu e ficou terrivelmente de cama por vários anos, Susana lidou com tudo sozinha. Os filhos nem cogitaram ao menos comprar remédios. O seu marido faleceu há oito anos, que foi a última vez que ela viu seu filho e sua filha. Deixados sozinhos com sua doença, Susana viveu tranquilamente fora de sua vida. Seus filhos raramente ligavam e perguntavam sobre seus assuntos, rapidamente encerrando a conversa citando a falta de tempo. Ela estava acostumada a não exigir ou esperar mais nada. Mas há cerca de um mês atrás, a mulher ficou muito surpresa com a mudança dramática e comportamento dos filhos. Uma manhã, um carro parou no portão e a filha de Susana saiu. Carol tirou duas malas do porta-malas e se dirigiu para a casa da mãe. Quando chegou, estava com algumas compras, inclusive algumas caixas de leite. Foi realmente a primeira vez em anos que ela trouxe comida para a mãe e até alguns comprimidos. A chegada inesperada e todo o comportamento de Carol sugeriu que ela viesse por alguma razão. Mas, obviamente, ela precisava de algo. Por que você veio? Então, a filha disse que ela e Nélio estavam quase falindo e que eles precisavam muito de dinheiro. Não há mais empréstimos de bancos, eles tinham um histórico de crédito ruim. A única opção que restava era vender a casa dos pais. A filha falou com a mãe pela primeira vez há tempo em sua vida com uma voz muito gentil. Mamãe, você está sozinha agora. Você precisa de cuidados, remédios, comida e tudo mais. Com a gente, você vai ficar bem, vai viver a vida e aproveitar. Susana sentiu-se miserável com a casa que ela e o marido construíram do nada. O casal esperava que fosse para os filhos. Mas a filha estava determinada e continuou a descrever que uma vida segura esperava sua mãe em sua casa. Se você se cansar de mim, você vai se mudar com Nélio e assim você vai alternar de lugares. E até escolher onde você mais gosta e me deixar. A filha piscou alegremente, mas sentiu que ela estava muito tensa. Conhecendo o caráter de sua mãe, ela nem suspeitava que seria capaz de convencê-la tão facilmente. Logo, a casa foi vendida. O dinheiro foi instantaneamente dividida entre os filhos. Susana não recebeu nem um centavo da venda, como se não tivesse nada a ver com a sua própria casa. Chegando ao túmulo de seu pai, ela chorou e disse Bem, nós construímos com você. Construímos e as crianças só querem dinheiro. Não os ensinamos a trabalhar e suas necessidades são grandes. Assim que a casa foi vendida, Susana sentiu que tinha se tornado um fardo para os filhos. Ela sempre tentou ser tão quieta quanto a grama, não interferindo em seu modo de vida. Mas isso não ajudou. Os filhos, em todos os sentidos, tentando após os primeiros dias de sua mãe para empurrá-la um para o outro. A mulher era esperta e entendeu que não poderia durar tanto tempo, porque mais cedo ou mais tarde, eles cansariam de fingir que poderia dá-la um lar especial para pessoas idosas, igualmente solitárias. Susana não esperou por tal embaraço e calmamente recolheu suas coisas deixadas sozinha. Sem saber onde, abençoava que havia apenas uma pequena bolsa com a qual ela estava sentada no parque. Quando terminou a sua história, Alexandra já estava em prantos. Quando se acalmou um pouco, a jovem mãe das crianças, que estava rindo ali perto, disse Sabe que não existem pessoas desnecessárias na Terra, né? Nós precisamos de você. Você não tem ideia do quanto eu preciso de alguém assim. Eu trabalho e não há ninguém para cuidar desses furacões. O nosso apartamento não é muito grande, mas é arrumadinho. Enquanto caminhavam, era hora da revelação de Alexandra. Ela disse à mulher que esses filhos não eram sua própria família. Ela conheceu um homem muito charmoso por acaso. Na época em que trabalhava em um café local, Bruno estava na companhia de colegas de trabalho comemorando o seu aniversário. Desde o primeiro minuto, foi como se eles sentissem que fossem feitos um para o outro. Convidando-a para sair em um encontro, Bruno disse a ela na primeira noite que ele se casou. E quando ele descobre sobre a traição regular, ele imediatamente pediu o divórcio. O ex desapareceu uma semana após o divórcio, deixando-o aos cuidados de seus três filhos. Alexandra não se assustou com isso e ela rapidamente começou a gostar das crianças. Apenas alguns meses depois, eles perceberam que não podiam viver um sem o outro e enviaram um formulário preenchido ao escritório do condado local para fazer o registro de casamento. A recepção do casamento foi celebrada modestamente no café onde Alexandra trabalhava. Apenas os amigos íntimos foram. Bruno era bombeiro e um dia quando um armazém fora da cidade pegou fogo, ele morreu depois de ser esmagado por uma viga caída. Ela não se lembrava do funeral de seu marido, pois ela estava inconsciente. Os seus conhecidos imediatamente começaram a persuadi-la a entregar os seus filhos ao Estado. Mas ela nem conseguia imaginar tamanha maldade para eles. Pouco antes da morte de seu marido, pegou o empréstimo e comprou uma bela casa espaçosa. Alexandra, claro, não tinha nada para pagar por isso e depois de alguns meses, ela e as crianças se mudaram para seu apartamento de dois quartos nos arredores da cidade. Ela não tinha ideia do que e como eles iriam viver. A mãe das crianças nunca apareceu e certamente não havia nenhuma ajuda a esperar dela. Alexandra não podia trabalhar no café onde ela tinha que sair e trabalhar dia e noite. Era impossível deixar as crianças sozinhas por tanto tempo, que ela teve que largar o emprego e tornar-se uma faxineira para passar mais tempo com os pequenos. Ao se aproximarem da entrada, as duas choraram novamente e do lado de fora parecia que os rostos das mulheres estavam ficando mais brilhantes. As lágrimas lavaram todas as mágoas do passado e as ajudaram a respirar um suspiro de alívio. As crianças chamaram Suzana de avó desde o primeiro minuto e a trataram como se ela fosse a sua e a mais amada. A mulher não podia sonhar com tanta felicidade. Todas as noites as crianças ficavam sedosas só para a avó contar uma história. Assim, toda noite as crianças adormecem ao som da voz embalada. Suzana ficava com Alexandra toda noite depois do trabalho e elas sempre conversam tomando um chá até meia-noite. A mulher que passou toda a sua infância em um orfanato era como se ela quisesse o cuidado e o amor de uma mãe quando adulta. A Alexandra compartilhava suas alegrias e tristeza todos os dias com Suzana como se ela fosse a sua própria mãe. A cidade era pequena e assim que alguém a viu andando com seus três pequeninos netinhos novos, contaram aos filhos de Suzana. Carolina desta vez não teve nem preguiça de vir até o endereço e ver a mãe feliz de longe, infelizmente. A vovó estava brincando alegremente com os dois meninos na caixa de areia, ajudando-os a fazer bolos de areia. Neste momento, ela estava claramente curtindo a vida. Mas Carol entendia que ela não poderia e não queria ter de volta a mãe. Então, ela saiu tranquilamente. Suzana viveu feliz na casa de Alexandra por cerca de dois anos. Mas uma manhã ela adoeceu com problemas cardíacos e uma ambulância foi chamada para levá-la ao hospital. Ela nunca voltou de lá. Ela morreu dormindo apenas um dia depois. Eles dizem que ela estava com um sorriso feliz no rosto. Alexandra primeiro encontrou os endereços dos filhos de Suzana e falou que a mãe morreu. Mas nenhum deles sequer veio ao cemitério. Alexandra teve que pedir dinheiro emprestado do trabalho e fazer seus próprios preparativos para o funeral. Pois ela realmente sentia falta do companheirismo que estava tão acostumada. Por muito tempo chorava silenciosamente à noite lembrando da vovó Suzana. Mas a vida continuou como de costume e ela começou a se acostumar com a perda de seu ente querido. Um dia, o telefone tocou em casa. O homem do outro lado da linha disse que ela tinha que ir ao tribunal. Ela pensou a princípio que poderia haver um erro, mas todas as informações correspondiam a ela. Que surpresa! Foi quando o testamento de Suzana foi lido para ela. Descobriu-se que, enquanto o marido ainda estava vivo, a mulher abriu uma conta com ele em um dos bancos. Foi há mais de 30 anos atrás. Naquela época, eles ainda esperavam ajudar as crianças. Ao longo dos anos, o valor do depósito acumulou uma quantia decente de juros. Suzana deixou tudo isso para Alexandra e seus filhos, porque ela estava muito decepcionada com a própria filha depois de vender a sua casa. Além disso, eles não sabiam nada sobre as economias de sua mãe. Apenas Suzana e seu marido sabiam do depósito. Alexandra não podia acreditar o que aconteceu por muito tempo, mas quando ela recebeu os valores totais, a primeira coisa que fez foi reformar o seu apartamento de dois quartos e depois ela decidiu realizar o sonho de seus filhos de ir para a praia. E ela foi com eles de férias para a costa. Um dia, na praia, quando ela estava brincando com as crianças, um homem muito agradável se juntou a eles quase imediatamente e gostou das crianças. E elas não saíram do seu lado o dia todo. Alexandra assistiu do lado de fora e sentiu como se as crianças o conhecessem desde o nascimento. Alexandra pensava consigo mesma. Eu gostaria de ter um marido e um pai. Assim, não precisaria de mais nada na vida. Aparentemente, era uma oração e ela foi ouvida. Quatro meses depois, o casal se casou e viveu feliz para sempre na casa de campo de Cristóvão. Alexandra não acreditava em milagres, mas Deus lhe deu mais um filho, uma família feliz que era conhecida em todo o bairro, porque eles estavam quase sempre em todos os lugares juntos. Ainda não acreditava em milagres,